Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perder a minha vida, cara e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo E vai subindo, subindo, subindo E vai descendo, descendo, perdendo E vai subindo, subindo, ela descendo E enfim, a favorada a gente tava agarradinho Até que pelo amor, troquei um pouco de mim Ela perde o motor e fica louco E vadinha, tá todo mundo lendo A minha chapa é sim, tá chapada Tá doidona, tá descendo, até o chão Eu tô com a garganta, cara e vai descendo Perder a minha vida, cara e vai descendo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perder a minha vida, cara e vai subindo Ela não para de dançar e vai descendo Amor é a te honrar Eu gosto Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se nunca beber, nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Eu gosto de você, nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se nunca beber, a gente vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se nunca beber, nosso amor vai acabar Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que pelo amor, troquei um pouco de mim